Meu samba tem muita xé, quer ver vem dizer no pé, escute o som do cantar, tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, me liga tem que sambar, meu samba é de arirê, quem samba não quer parar, na hora do bando ver, meu samba é ruim de aturar, tem um tom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, me liga tem que sambar, vem! Obrigado por assistir!